A CIDADE NO BRASIL Parou na rua, nós dois bem juntos, tu e eu, nenhum arrapearou que a outra sombra era daquilo que tu não queres, mas já te amou. É madrugada, amigada, neste silêncio há mais tardar, a noite é triste e tão sozinha, parece minha toda a cidade. Nenhum cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça, eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Sombra que passa e nada mais, ao longo desta madura, a sombra da vida. Mora nas pedras da calça, já não tem nada, anda bonita, onde a manhã dá-se enfeitar, pelo sol que a procura. É madrugada, amigada, amigada, neste silêncio há mais tardar, a noite é triste e tão sozinha, parece minha toda a cidade. Nenhum cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça, nem o luar hoje me abraça, eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Sombra que passa e nada mais. Nenhum cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça, nem o luar hoje me abraça, eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais, sou mais uma sombra que passa. Sombra que passa e nada mais. 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 Mais uma vez. O que é isso? É. É.